salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado o título de hoje é estante esportes winter games e esse são para ouvir o preço promocional desse jogo 55% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ativa o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter um jogo em promoção por aqui seja ele é antigo ou mais recente aproveite seu like compartilha com os amigos que vai ajudar em muito no canal valeu mesmo em pessoal nunca pedi nada é de graça inscrever aqui no canal dá essa força aí valeu o instante esportes winter games é um jogo de esporte com jogos de inverno tipo simulador em terceira pessoa visão por trás gráficos poligonais 3d texturizados e renderizados música definida por pista no modo do jogo rápido nessa game play tem sete competições dentre elas esqui alpino slope style bobsleigh ice cross salto de ski curling e arena de neve todas essas modalidades tem três opções de pista os botões e instruções são destacados no início de cada atividade a jogabilidade é tranquila e a diversão garantida arcade para toda a família poder as notas para vocês reúne amigos e desce a pista com estilo entusiasmo no esportes winter games em que modalidade irás ganhar a medalha de ouro agarra no teu fato nos teus esquis e nos bastões enquanto te diriges a estradas nevadas com o instante esportes games é um jogo 3d com desportos de inverno e atividade para desfrutar com amigos e família desportos radicais desfruta de sete desportos radicais como snowboard patinagem no gelo e trenó e ultrapassa os obstáculos que surgem enquanto desces a pista usa todas as suas capacidades para as dominar em ambiente e trilhos diferentes num total de 21 pistas atividades divertidas não te esqueça de fazer uma pausa para relaxar e desfrutar de algumas atividades calmas depois de uma sessão intensa de desporto está na altura de uma luta de bolas de neve desfruta com amigos jogo com até quatro jogadores que curte um pouco de desporto na neve desde lutas de bola de neve passando por curling tens tudo o que é preciso para te divertir-lhes em estande esportes winter games personaliza a tua personagem coleciona montes de fatos para seres o mais estiloso neste inverno nova atualização do modo arcade um novíssimo modo para jogar desfruta de novas pistas a velocidade máxima mas vê se foge dos pinguins conseguirás ser o primeiro a chegar a meta nesses ambientes nevados fim da sinopse o jogo está traduzido para o português lusitano para variar mais um jogo comprado em promoção com desconto 55% 5% a mais com o plus a 47 reais e 20 centavos válido até o dia 6 de janeiro de 2024 na Playstation História publicado por plugin digital sensora livre é para até quatro jogadores local lançado em julho de 2022 classificado como um em grupo e esporte informação importante é platinável galera peço humildemente para curtir esse vídeo para quem escutou e assistiu até aqui compartilha com os amigos e se inscreva no canal não custa nada assim posso trazer mais conteúdo para todos vocês gratidão tiozão já conhece sua visita aqui no canal até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.